E hoje, hoje eu faço a visitinha surpresa pra pedir a mão da Bebele em casamento. Bebe? Bebela? 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 Galinhos! Socorro, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu sair! Como é que eu vou explicar essa história pra minha família louco hoje? Como é que vai ser a reação deles quando souberem que a Bebela me fez de reina de Natal? Relaxa que eu já pensei aqui, eu já sei como é que eu vou te ajudar. Tu vai chegar lá com uma namorada nova. Eu quero morrer! Meu Deus, eu tô na Natalântia. Chama a ideia do Papai Noel, o relógio do Harry Potter. Eu acho que eu posso ter me precipitado. Não, é que isso, chefe. Trazer uma desconhecida aleatória na tal da sua família tradicional ia dar errado, mas... Os pombinhos se conheceram onde? Na praia. Festa. Numa praia. Atenção! De quem é essa risada que eu não conheço? Opa! Precisamos preencher o Carlinhos com o espírito de Natal. Oh, 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 oh! Um, dois, três... Ah! Eu nunca conheci ninguém que nem você, Graça. A pessoa mais verdadeira que eu já conheci. Maestro! Parou! DJ! Quem é a desconhecida, misteriosa, descontrolada, que o Carlinhos trouxe pra ser de Natal? Essa mulher é uma mentirosa. O que você tá escondendo de mim, hein? Carlinhos, quem é essa graça? É a dor praia. Mas agora кому é essa roça? O que você tá escondendo de mim, hein? Que? Obrigado.